Hune a jamahin Tu na jamahin Da aquele jeito Mera dil ne lakda Eita que esse baile tá o rala Que essas menina não para acompanhando o paredão Visão perfeita Vem dela mexendo Raba loucona de catuato Me tira a concentração Mata eu e o teizinho Mata todos vagabundo Mata eu e os cretino Mata todos vagabundo Então sobe Desce e bate a bunda com tudo Sobe, sobe Desce e bate a bunda Vai, sobe Desce e bate a bunda com tudo Vai, sobe Desce e bate a bunda Vai com tududum, 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 tududum Com tudo Com tudo Com tudo Eita menina Vai Com tudo Com tudo Eita menina Vai Eita que esse baile tá o rala Que essas menina não para acompanhando o paredão Visão perfeita Vem dela mexendo Raba loucona de catuato Me tira a concentração Mata eu e o teizinho Mata todos vagabundo Mata eu e os cretino Mata todos vagabundo Então sobe Desce e bate a bunda com tudo Sobe, sobe Desce e bate a bunda Vai Sobe Desce e bate a bunda Com tudo, vai, sobe, parece e bate a bunda Faz tum 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 com TUDO Faz tum 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 tududum Com tudo, com tudo, com tudo Eita menina, vai! Oh! E aí, Legenda Funk? Original!